Olá, seja bem-vindo ao meu canal, o nosso canal para quem não me conhece que está chegando agora Deus abençoe a você e toda a sua família, hoje estou aqui na cidade de Pesqueira, Pernambuco onde vai haver o Festival de Pernambuco, meu país e para quem for inscrito no canal, espero que você se inscreva no canal, por gentileza e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação do vídeo para você receber novos vídeos para você me seguir nas outras redes sociais, colocar aqui na descrição do vídeo, ok? e quero avisar que eu vou deixar aqui todas as bandas de sexta até o domingo que vai ter o Festival de Pernambuco, meu país mas no domingo, às 3 horas da tarde, vai ter o cantor Murilo Ruf aqui na cidade de Pesqueira, no centro da cidade, às 3 horas da tarde então, em seguida, vou deixar as atrações do Festival de Pernambuco, meu país aqui no canal Marcelo Oficial Souza e até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto